Deolane Bizerra deixou o presídio de Pernambuco nesta terça-feira após decisão do Tribunal de Justiça. A advogada influencer foi beneficiada por um habeas corpus, pedido pelo advogado de defesa de Darwin Filho, CEO da empresa de apostas esportivas e esportes da sorte. Tanto Darwin quanto Deolane são investigados pela Polícia Civil Pernambucana na Operação Integration, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e exploração de jogos ilegais. Deolane foi presa no dia 4 de setembro. Ela chegou a ficar um dia em prisão domiciliar, mas perdeu o benefício após não cumprir a ordem do juiz de não comentar sobre o processo nas redes sociais. A decisão de segunda-feira, que concedeu o habeas corpus, determina que os libertados não podem frequentar ou participar de decisões sobre as empresas relacionadas à investigação. Além disso, não podem fazer publicidade ou citar de qualquer forma plataformas de jogos. Então, vamos lá.